Isso é importante Aí ela disse, certo? O meu sonho na época Eu senti Ela disse, na época meu sonho Era ser uma valora do Chama Falou mesmo pra mim ali Aí ela disse, que eu tinha uma valora pra mim Claro, vou fazer isso Bota aí pra mim, pai Sura a torça! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?